001 já tá filmando essa é a nossa sony action ela vem com suporte para colar aqui dois suportes para botar no carro um aqui e outro aqui igual do coisa ele bota um aqui e o outro que legal a gente botava só pra ver a novidade o piercing do nariz da cari olha o meu deus olha o meu piercing a ha ha já tá bom né saúde porco aqui é correndo muito bem é a sony action ela pega um ângulo muito alto muito grande e nem vou mexer no ângulo dela já tá no perfeito do jeito dos youtubers o ângulo dela tá perfeito do jeito que eu uso esse carro então esse carro ali ó esse carro ali vai lá para machu picchu o sério de um vídeo e jogou lá olha que top a casa em cima do carro é a casa em cima do carro é demais adoro olha lá gente olha gente que eu quero ter esse carro sabe desliga a luz estamos aqui no dia sim vamos entrar para fazer uma comprinha e aí tá bom chegar perto lá vão dar uma afinal dos dois de zinho quando o dog ele a coisa assim ó é muito ali bem quietinho ó tá só esperando o dono que ele ó ó só esperando o dono Cadê o dono? Não, ela pega a festa Olha aqui É a mesma Oi, prima Tudo bom, priminha? Banheiro do Geassi Olha o cabelo Olha o cabelo da mãe Da minha mãe aqui do Geassi Minha mãe prestou sua mão Olha a coisa mais linda Ela é a cara da riqueza da velha Tá joia? Tá joia? Que bom? Que bom Pastel Sensação Uma delícia aqui do Geassi Olha só o morango Nossa Nossa Hummm Geassi Zero a zero América e Fortaleza Gol Ui Se a gente pegasse o gol Isso é muito bom Bebida A saga do coco ralado Onde é que tem coco ralado agora aqui? Essa bagaça Ô tia, só não tem que ter coco ralado Coco ralado? Não, não tem que ter coco ralado Não, não tem que ter coco ralado Não, não tem que ter coco ralado Obrigado, tá? De nada Tchau aqui Tá bom Achei coco ralado aqui com a tia Coco ralado Achei Esse aqui ó, coco ralado Vai esse aqui mesmo Esse aqui mesmo da sua coco Show de bola Falta daqui a pouco hein galera Fui É Laurinha, vem cá. É, eu sou alguém. Não, amor. E aí galera, começando mais um Daily Vlog para vocês. Estamos, estamos aqui ó, pap aperte. E eu e meu amor, né amor? Estamos indo pra onde? Pra Ponta das Canas Ponta das Canas, norte da ilha São exatamente 3 horas da tarde De um domingo maravilhoso Tá lindo o dia Maravilhoso mesmo Verdade Mostra a minha cidade pra ir Tá lindo, olha só Morro da Cruz Estamos entrando na ilha Estamos Nossa linda Florianópolis O Cambirela, lá o gigante deitadinho De boa Ah, aqueles helicópteros ali Aquele helicóptero por causa da tocha olímpica E agora é o teste de dia Pra ver como é que fica Eu ainda não vi direito Ainda mais correndo aí Olha lá o palco Vai que vai rolar o Daza, né? É O Trapo Aqui em Florianópolis Aqui em Florianópolis Tem só aquelas plaquinhas lá Não sei se dá pra pegar Que são as plaquinhas do UFC Que vai rolar lá em Curitiba O UFC Brasil Quem sabe, né? Quem sabe, né? Em agosto nós damos um rolê em Curitiba, né? Né? Quem sabe? Então, já fomos na FIFA Lá na Copa do Mundo em Porto Alegre, né? 2014 Quem sabe em Curitiba Curtir aí a UFC Palco lá, ó O evento que vai ter É, Daza Aranha Daza Aqui na beira-mar é assim Outro passa no sinal Acelera e passa Outro fica pra trás E não te leva uma volta Ó, pessoas filmando Com certeza Pra fazer o registro Da passagem da tocha Não tem Não tem, tem Não tem Ah, não tem Ai, meu Deus Que ódio Meu Deus, se perdemos aqui em Canasvieiras Aqui em Canasvieiras? É, em Canasvieiras Nossa Senhora Ah, fomos toda a vida reta Acabou parando na frente de um prédio Eu acho que a gente vai ter que perguntar Aqui é um condomínio fechado Fechar a rua, parece Que loucura Vamos lá pra aí, por aí Pergunta pra procurar O moço Como é que faz pra ir pra Ponta das Canas? Ponta das Canas? Vira aqui a esquerda Segue reto Até o final lá Pra chegar na Vai na Não sei como é que é a guerra E vira a esquerda E vai Até o Até Daí tu se informa lá A hora de chegar no trevo lá Que aí eles vão explicar Ah, tá Mas não entra aqui em Canasvieiras? Não é por aqui, Canasvieiras? Ó, faz o que eu falei Vai aqui pra esquerda Vai até o final Pra chegar na última rua lá Daí tu vira a esquerda de novo Segue aquela Estrada E vai até a hora de chegar no trevo Vai chegar no trevo Tu pergunta pra alguém lá do posto Eu não entendi o que ele falou Entendi Obrigada, querido Valeu Obrigado Pô, gente Tamo aqui em Canasvieiras Acabei me perdendo Você é burro, cara Que loucura Né? Se perdemos aqui em Canas Achei um sofá Eu acho que eu vou levar pra casa Na casa não tem um sofá Tô precisando Ai, meu Deus Acontece, né, gente Eu sou de Floripa Manézinho daqui Mas também Eu não sou obrigado a conhecer tudo, né? Então Aconteceu o que? Da gente ter se perdido Em Canasvieiras A gente quer chegar Lá no É Onde é que a gente vai mesmo? Ponta das Canas Ponta das Canas Então Nós vamos pra Ponta das Canas E se perdemos aqui Em Canasvieiras Mas Tudo certo Vamos chegar daqui a pouquinho Aquele pico lá É massa Aquele pico lá Que loucura, velho Olha o cachorrinho Olha um totó Tchum Totózinho Tadinho Mas ele tá bem tosado Olha, parece um tigre Ai, meu Deus do céu Cachorrinho, Totó Vamos com a gente, Totó Vamos Vamos com a gente, Totó Sai daí, Totó Sai Sai daí, cara Sai daí Sai daqui Sai, Lazara Sai, sai, Lazara Sai, sai, sai Vai morrer, irmão Sai daí Caralho, velho Meu Deus, gente Um totózinho ali Perdidaço No meio da pista Querendo ser atropelado Querendo ser atropelado Louco pra virar asfalto Meu Deus do céu Botando cascalho aqui, né Senão a gente não sai do lugar Tô vendo que essa saga pra Ponta das Canas aí vai durar o domingo todo Ah, mentira Até que tamo no tempo, né Numa hora já Numa hora que a gente faz o que a gente tá de casa É E a gente nem comeu os calzones Eu esqueci até dos calzones Gente, então Eu volto daqui a pouco Porque eu vou comer um calzone agora Fui Estamos na beira-mar Voltando para casa Estamos voltando para casa Estamos voltando para casa Aqui na beira-mar Estamos voltando para casa Tá uma fila Teve show do Das Aranhas Teve a tocha olímpica A tocha passou em São José Também passou aqui em Floripa E é isso aí Agora estamos pegando uma fila básica Normal Fazer o que, né Galera, hein Floripa tá agitado O que que tá rolando aí, amor? Tás ainda Tá bom? Já, né Mas tem um sonzinho, ó Você tá aí? A gente vou me dizer que eu sou capaz De 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 menos de horas e vamos Fazer minhas DeNGAS Para você dizer que eu sou capaz Do Potosol Do Potosol Do Potosol Do Potosol Do Mon sofrimento Do Bom Do Potosol Do Potosol Do Potosol vou deixar esse carro, vou deixar onde? Olha só que muvuca que tá esse lugar. Não, muito trânsito aí, não dá. É, mas que massa, massa. Pra quem curte o Ludmilla, legal. É, bem na hora do é hoje, ó. É. Então, galera, pra vocês que ficarem um pouco perdidos aí, porque a gente foi lá pra ponta das canas, né? A gente tava lá em Canas Vieira, nos ingleses, a gente ficou dando umas voltas por lá, e nós não mostramos aonde a gente foi, né? Porque aí a gente já voltou à noite, passando ali pela beira-mar, onde tava rolando ali o show da Ludmilla, e a gente tinha, na real, a gente tinha ido na casa de uma amiga, né? Da amiga da minha esposa, que faz faculdade, né? E eu não conhecia nem ela, nem o marido dela, e era a primeira vez que a gente tava indo lá, né? Então, né? Eu fiquei, assim, com um pouco de vergonha de filmar, por não conhecer eles também, né? Eu não sabia se eles iam gostar ou não. Então, por opção, eu pensei em não filmar nada, né? Já viram a gente indo e a gente voltando, né? Porque o objetivo era fazer um teste com a câmera, não tem? A gente fez o teste à noite, a gente fez o teste de dia, e eu acho que deu tudo certo. A câmera tá aprovada, e realmente gostei. E isso aí foi o primeiro daily vlog de muitos, 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 e muitos daily vlogs agora que eu vou fazer. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aí pra vocês. Tomando um vinho com coca. Também tem pinhão. Aqui é o meu canal. E também, não esqueça de deixar um like, joinha, e até o próximo vídeo. Valeu mesmo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho